Esse canal aqui é muito bom, tá? O Eu Te Ajudo é um canal muito bom. Ele acaba utilizando aqui o conteúdo aqui para criar conteúdo sobre tutoriais. Tutoriais de como comprar, por exemplo, o Ergo. Ele tem um excelente vídeo aí, um abração para o Eu Te Ajudo aí. Criou um vídeo excelente sobre como comprar o Ergo. Gostei bastante dele, tá? Inclusive, gostei tanto do Eu Te Ajudo, que eu vou pedir para o seguinte, cara. Entra no Telegram aí, me manda uma mensagem hoje, porque eu estou avaliando o Tixamaia para tu produzir uns canais para mim aí, de tutoriais exclusivos do Mestre Bitcoin, tá? Se tu quiser fazer esses conteúdos mais técnicos aí, que nem eu já falei para vocês, eu gosto de ajudar quem já me ajudou.